E aí ó, faltam dois, falta apenas um agora, uff, bora ver se ninguém se desinscreve, porque assim que chegar eu sou uma pessoa, aí, muito obrigado mesmo, aí ó, 100 mil inscritos no canal, agora espero que ninguém se desinscreva, né mano, logo logo sai especial lá, então, fiquem ligados. Falei molecadinha, tudo beleza, aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera, aí no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo aqui muito especial pro canal, né velho, não sei se vocês leram o título muito bem, mas hoje é o especial de 100 mil inscritos, então como vai funcionar? Eu simplesmente selecionei algumas perguntas em que eu vou responder aqui, selecionei 10 perguntas, e também pessoal, no final do vídeo vamos ter a revelação da placa, sim, quem me acompanha no Facebook já tá ligado que eu recebi a placa já tem umas duas semanas ou três semanas, mas hoje sai o vídeo especial porque eu queria fazer uma edição um pouco mais legal, um pouco mais caprichada, fazer esse vídeo respondendo, por exemplo, eu tô gravando isso dois dias antes de vocês estarem vendo, ou seja, eu abri a placa tem duas semanas e eu estou gravando esse vídeo aqui que vocês estão vendo há cerca de dois dias atrás do que vocês estão vendo hoje, beleza? Então vamos lá, eu já selecionei algumas perguntas, lembrando que teve tanta pergunta, cara, que eu nem consegui selecionar todas, mano, teve mais de 200 perguntas no post que eu fiz aqui na aba comunidade, então eu selecionei 10 apenas, então se você não aparecer aqui no vídeo, mano, sinto muito, né mano? Eu não escolhi as melhores perguntas, mas eu escolhi perguntas que tem a ver, por exemplo, escolhi perguntas sobre a minha vida pessoal, sobre o canal e também sobre o PES. É claro que teve perguntas iguais, perguntas muito boas, mas repetidas, então é claro que eu não vou colocar as duas, então eu selecionei uma, provavelmente a que tá mais gramaticalmente certa, né véi? Então vamos lá, mano, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal caso você não seja novo, né mano? Caso você não me conheça, eu sou o Mano Elba, eu trago muitos vídeos de Pro Evolution Soccer, tranquilo? E FIFA também aqui no canal. Vamos lá, pergunta número 1. Eu selecionei, eu não selecionei por ordem, só selecionei por ordem aleatória. Vamos lá, você joga mais PES ou FIFA? Bom, sinceramente galera, atualmente eu tô jogando mais FIFA ultimamente, por quê? Porque simplesmente eu enjoei um pouco do PES 2019, porque eu jogava direto ele, diretaço, todo dia, jogando My Club e tal, eu enjoei um pouco dele, então como eu joguei a demo do PES 2020, eu não gosto muito de jogar demo, porque é só partidas, partidas, então eu meio que joguei a demo, não quero jogar mais o PES 2019, porque a demo tá muito melhor, então eu tô jogando um pouco mais o FIFA ultimamente, mas eu joguei mais o PES. Embora eu curta os dois, eu jogue muito os dois jogos, e antes que alguém fale, Mano Elba foi um boy, sei lá o quê, não, eu curto os dois jogos, simplesmente dou a minha real opinião. Se eu tô curtindo o jogo, eu falo que eu tô curtindo, se eu não tô curtindo, eu falo que eu não tô curtindo, e é isso. Agrade quem agradar, né? É a minha opinião. Mas ultimamente, é, bom, eu joguei mais PES, mas ultimamente, nesses últimos meses, eu tô jogando mais FIFA 19 também. Pergunta número 2, quantos anos você tem? Manda salve, salve pro JackPlaysBR. Bom, embora muitas pessoas perguntem isso, eu nunca falei que é a minha realidade, aqui no canal eu nunca falei. Simplesmente eu tenho 18 anos, sim, 18 anos eu tenho, então embora não pareça, né, a maioria das vezes, eu acho que mais pela minha voz, eu acho que não pareço ter voz de 18 anos, né, mano? Mas sim, é a minha idade real, embora muitas pessoas pensam, eu sou bem mais velho que eu tenho 30 anos, não. Eu tenho apenas 18 anos. Também tem gente que fala que minha voz não combina com a minha cara, né, então é, é algo que é estranho, né? Pra vocês que não costumam ver minha cara, é estranho ver eu falando assim, né, mano? Mas sim, eu tenho apenas 18 anos. Vamos lá, pergunta número 3. Quando você começou no YouTube, você achou que alguma vez chegaria a esse grande número de inscritos, tendo em conta que o seu conteúdo principal é PES? Grande abraço de cá de Portugal, espero que isso esteja só o começo, isso esteja só o começo, os meus parabéns. Muito obrigado, Rubens Soares, e a pergunta é se eu esperava atingir esse número de inscritos com um canal de PES? Como vocês sabem, é difícil, né, mano? Porque um canal não é um conteúdo muito amplo, não é um público muito amplo, tipo fazer vídeos comédias, que nem o Whindersson Nunes. Véi, vocês podem atingir qualquer pessoa com esse vídeo, porque todo mundo gosta de ver um vídeo engraçado, né, cara? Agora, vídeo de PES? Mano, vale a pena lembrar que o público de PES não é tão grande assim quanto o de FIFA, né, cara? Embora o meu canal seja maior do que o de FIFA, mas no conteúdo no geral, mano, FIFA tem bem mais gente que joga, então eu nunca imaginei, véi. Eu falei, eu fazia o que eu gosto, por exemplo. Eu comecei o canal quando eu tinha 15 anos de idade, então eu fiz o que eu gosto, tá ligado? Eu comecei fazendo o que eu gosto, eu gosto de fazer de PES, eu assistia muitos vídeos de FIFA e de PES na época. Eu gostava muito dos youtubers, que já já eu vou falar pra vocês quem são eles. Mas sim, eu gostava muito, eu assistia muito, então eu achei muito interessante eu criar um canal pra falar sobre os jogos que eu jogava, pra eu jogar um pouquinho com vocês, e felizmente deu certo como deu, né, mano? Não com as gameplays, mas atualmente com os vídeos de informação, que vocês curtem pra caramba. Pergunta número 4, como é seu nome mesmo e de onde saiu o nome do canal? Bom, meu nome real, quem tem eu lá no Facebook já tá ligado, porque o meu Facebook usa o meu nome real. Inclusive, se você não tem, você pode me adicionar, tá aqui no primeiro link na descrição, tá lá aberto pra todo mundo me mandar solicitação. Como eu não divulgo muito, muitos poucos me tem lá adicionado, mas sim, quem quiser, tá aqui no primeiro link na descrição. Meu nome real é Thiago, sim, Thiago Santos, não tem nada a ver com o nome do canal, né? Mas então, de onde que saiu o nome do canal? Bom, como na época eu acompanhava muitos youtubers de FIFA, tipo o Mupro, Afinco, Draco, eu via muito também. Muitos outros youtubers FIFA Lize também, que eu não venho à cabeça agora. Mas então, o que que acontece? Todos eles tinham um codinome, né? Meio que um apelido, tipo o próprio Mupro. E eu via muito isso, cara. Eu pensava, não, mano, eu não posso apresentar o meu canal como o Thiago, né, velho? O Thiago, bom, não tem nada de impacto, mano, tem vários, Thiago. Então eu fiquei pensando dia e noite em um nome que pudesse ter impacto. Aí eu pensei, eu cheguei à conclusão de Manoelba. Sim, pelo que eu me lembro, o Mu era Mr. Mu, então eu pensei, não, eu vou ter que criar meio que um apelido na frente. E depois um nome que as pessoas associam a mim. Então eu pensei em Manoelba. Foi só um pensamento meu. E, inclusive, o nome do canal não era esse. Meu nome sempre foi Manoelba aqui no canal. Mesmo quando zero inscrito, eu tinha pensado Manoelba, porém o nome do canal era outro. Aí eu fui lá e mudei para Manoelba, quando eu tinha uns 6 mil inscritos, mais ou menos. Vamos lá, pergunta 5. Qual o melhor PES e também o melhor FIFA, na sua opinião? Bom, agora vamos para a polêmica, né, velho? O melhor PES que eu mais gostei... Bom, o PES que eu mais gostei, que eu mais joguei, na real, foi o PES 2013. Por causa que eu gosto muito de jogar Master League em modo carreira, no geral, rumo a estrelato. Então o PES 2013 foi o que eu mais gostei. Porém, não foi o que mais me agradou. Em jogabilidade, eu não curtia o PES 2013. Eu jogava porque tinha uma vida futebolística muito imensa, rica demais em diversos conteúdos. Mas o que eu mais gostei da jogabilidade... O problema é que eu nunca joguei... Tipo, foi raramente eu fui de nova geração. Então, normalmente eu jogava na antiga geração. Tipo, tinha um Xbox, eu jogava no Play 2 e assim por diante. Mas o jogo que eu mais gostei de jogar foi o PES 2017, eu acho. O PES 2017, na minha opinião, foi uma jogabilidade muito legal e bem divertida. Apesar de atualmente o jogo estar bem mais legal, mas porém, eu tô levando em questão a época, tá, pessoal? É claro que atualmente pode-se falar que talvez esteja melhor. Mas, na época, eu gostava muito de jogar o PES 2017 e, na minha opinião, foi o jogo mais que eu joguei mesmo. Agora, a FIFA. O FIFA que eu mais joguei foi o FIFA 10, que foi quando eu consegui o meu Xbox. Então, eu jogava muito ele, eu jogava ele direto. Eu era viciado, sim, viciado no FIFA 10. Jogava em modo carreira, eu gostava pra caramba. Agora, o melhor, na minha opinião, é o FIFA 12, que tem uma jogabilidade muito da hora, uma física insana. Então, sim, o mais que eu joguei é o FIFA 10 e o melhor, na minha opinião, é o FIFA 12. Pergunta número 6. Quando você bateu os seus primeiros mil inscritos, qual foi sua reação? Bom, minha reação eu não vou lembrar pra falar pra vocês, pessoal, porque faz um tempinho. Já tem quase 3 anos já que eu bati mil inscritos. Mas, eu fiz um especial de mil inscritos, sim. E, por mais que eu esteja morrendo de vergonha, eu vou soltar ele aí pra vocês. E, por mais que eu esteja morrendo de vergonha? E, por mais que eu esteja morrendo de vergonha, eu vou soltar ele aí pra vocês. Bom, vocês viram, né? No primeiro, no começo do canal, eu usava uma máscara. A maioria dos vídeos que eu tenho usando essa máscara eu apaguei, sim. Hoje tá em privado. Tem muitos vídeos do começo do canal em privado. Mas, porém, tem alguns lá que eu deixei. Então, sim, no começo do canal eu usava essa máscara, mano. Que vocês viram aí um flash. E, sim, era bem estranho, né, mano? Pergunta 7. Manoel, primeiro, tenho que os parabenizar pelo 100k, tu merece. E, uma perguntinha. Você acha que logo mais, cerca de uns 7 anos, pudemos ter o PES 100% licenciado como já foi um dia? Bom, 100% eu diria que não, pessoal. Como vocês estão vendo, o PES atualmente está tomando espaço no mercado. Está apresentando um jogo que está agradando a maioria das pessoas. Que jogou o PES na antiguidade, sabe? Está curtindo o PES atual. Porque teve muitas pessoas que jogavam o PES do PlayStation 2. Foi abandonando porque não foi curtindo mais a jogabilidade. Porém, essa história está mudando. Mas, 100% licenciado eu acho muito complicado, mano. Pelo menos nos próximos 7 anos, velho. Talvez eles peguem uma liga de muito impacto da EA Sports, como o Premier League e a própria La Liga. Talvez venha algumas ligas dessas. Mas, 100% eu diria muito, né, pessoal? Como tu fala 100%, tu engloba tudo. Champions League, Libertadores, Premier League, La Liga, Bundesliga. Porém, eu acho que isso não vai acontecer. Mas, eu acho que talvez a La Liga volte dentro desse período. Sim, a La Liga deve voltar. E caso a EA Sports não tenha assinado com a Libertadores, a Libertadores também deve voltar nesse período. Eu não sei. Talvez a Bundesliga também volte. Mas a Premier League eu acho muito difícil, mano. Porque já renovou até o FIFA 23. Eu acho muito provável de que assim que esse contrato se encerrar, eles renovarem novamente. Porém, 100%, eu acho quase impossível de ter. Qual o seu sonho de realização? Abraço. Bom, pergunta do Binson Silva. Binson Silva. E qual o meu sonho de realização? Bom, pessoal. Eu vou me abrir aqui pra vocês. Isso eu nunca disse pra ninguém. Mas, o que eu quero muito, como vocês sabem. Eu tenho esse canal aqui de pés. Eu gosto muito de futebol. E, inclusive, eu já tô fazendo faculdade pra isso. Eu não tô conseguindo focar muito na câmera. Mas, espero que não tenha incomodando vocês, né. O que que eu quero? Bom, simplesmente eu estou já fazendo faculdade, sim, de jornalismo. E o que que eu quero? Eu quero ser um diarista, comentarista ou, sei lá, apresentador esportivo. Sim. Eu quero trabalhar na televisão. É claro que nunca abandonando o canal. Eu tô no meu primeiro ano de faculdade. Então, ainda faltam uns quatro anos pela frente. Porém, eu acho que eu tenho experiência, não sei. Mas, é isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar como apresentador ou diarista, jornalista, de alguma forma. Trabalhando no jornalismo esportivo, repórter, seja da forma que for, mano. É o que eu quero. Eu acho que talvez eu tenha potencial pra isso, né. Não sei. Digam vocês. Mas, esse é o meu sonho de realização que eu tenho atualmente. Eu espero não mudar daqui pra frente, né, mano. Vamos lá para a penúltima pergunta. Qual o seu jogo favorito além do PES? Você trabalha com alguma outra coisa? Tamo junto e parabéns. Tamo junto, Lebatera. Qual o seu sonho? Qual o seu jogo preferido além do PES? Bom, meu jogo preferido que eu... Além de eu falar... Eu não vou falar FIFA. Porque eu também jogo muito FIFA. Mas, além de jogo de futebol. Eu diria pra vocês, pessoal, que o jogo que eu estou mais jogando atualmente. Que eu estou quase viciado nele. É o Mortal Kombat 11. Sim, eu jogo muito aquele jogo. Eu já pensei em trazer pro canal. Porém, não é um conteúdo que vai agradar muitas pessoas. Eu pretendo manter só no PES mesmo. Mas, eu jogo muito Mortal Kombat. Também jogo muito WWE. Eu jogo pra caramba. Eu gosto. Também, eu não tenho muitos jogos fora esses PES e FIFA. Eu também jogava muito Red Dead Redemption, Good of War. Então, eu jogo todos os jogos. Eu não sou só PES e FIFA, ok? Apesar de eu trazer pro canal, eu jogo todos os jogos e gosto de todos. É claro que o que eu mais jogo, que eu tenho mais horas jogadas, é o PES e o FIFA mesmo. E vamos para a última pergunta. Qual foi sua inspiração, sua maior inspiração para criar o canal? Bom, na real, a inspiração foi eu. Eu sempre quis ter um canal pra falar sobre o que eu penso. Antes desse, eu tive uns quatro canais que foram por água abaixo, por ladeira abaixo. Eu não tinha ânimo. Não é não que eu não tinha ânimo, mas eu não tinha disposição pra postar vídeos com frequência. Então, meio que eu fazia um vídeo, eu só tava lá. Outro dia, eu fazia outro vídeo e o canal não passava de 30 inscritos. Então, era assim que funcionava. Por isso que eu criei esse outro canal. Eu falei, não, mano. Eu gosto, cara. Então, eu criei. Eu decidi criar um dia. E eu falei, não. Esse eu vou manter. Esse eu vou postar todo dia e tal. E eu tô até hoje, né, mano? Mas a minha inspiração é porque eu... Mano, hoje eu não acompanho muito mais ele, como anteriormente. Mas eu acho que quando eu criei o canal, eu fui lá pro FIFA 16. Eu acho que tava pra... FIFA 16. Eu acho que tava pra sair o FIFA 17, quando eu criei. E eu acompanhava muito, muito o Mu Pro. Ele era o Mr. Mu, mano. Eu acompanhava muito o modo carreira dele. Também teve gente que... Eu reconheço que quando eu comecei o canal, eu gravava modo carreira, assim. No Xbox 360, eu gravava. E eu imitava ele, mano. Imitava ele. Hoje eu não me imito mais, hoje eu tento fazer minha própria característica, né? Minha própria... Eu falo vídeo mais solto, eu não tento imitar ninguém. Mas no começo eu imitava muito ele, mano. Eu imitava muito demais, cara. Talvez algumas características também eram um pouco... Porque teve gente que falava que eu era o Mu Pro da antiga geração. O Mu Pro, só pra vocês terem ideia de como eu imitava ele, mano. Mas eu acho que foi sim a inspiração ele. Eu acho que eu comecei a ver vídeo de FIFA com ele. Eu comecei o canal dele, eu acho que quando ele tinha uns 90 mil inscritos. Então eu era muito fã. Hoje eu não acompanho mais muito, né? Porque eu não sei falar porquê, mas eu não tenho muito mais tempo pra ver YouTube. Então eu não acompanho mais muitos YouTubers. Mas, sem dúvida, ele foi a minha maior inspiração para eu criar o canal. Bom, pessoal. Já foram as 10 perguntas. Agora eu vou deixar vocês com o vídeo, sim. Abrindo a placa. O vídeo já tá longo pra caramba, velho. Já tá com 14 minutos que eu tô gravando aqui. Mas eu vou tentar cortar pra ficar um pouco mais resumido, beleza? Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o seu like. E agora eu vou mostrar pra vocês a placa. Eu abrindo a placa, né, mano? Eu vou tentar fazer um com o primeiro vídeo pra ficar um pouco mais curto. Pra não ficar tão longo assim, né, mano? Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like aqui já. E fica aí com a abertura da placa. Valeu! E fala aí, molecadinha. Tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elba. E vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje, sem dúvida nenhuma, é o vídeo mais especial aqui do canal. Porque, como vocês sabem, há um pouco menos de dois meses atrás, nós conseguimos sim bater 100 mil inscritos, galera. Então, sim. Mano, chegou o dia tão esperado. Simplesmente a placa do YouTube de 100 mil inscritos está aqui comigo. E hoje nós vamos abrir ela. Ela tá lacrada. Eu peguei ela hoje. Peguei ela agora há pouco, sim. Eu já estou em casa, assim, pra gravar esse pequeno unboxing com vocês. É mesmo que um vídeo especial. Eu esperei, assim, como vocês sabem. Eu falei que ia fazer vídeo especial. Porém, eu achei melhor esperar chegar a placa. Porque não teria graça fazer um vídeo especial de 100 mil inscritos sem a própria, né, velho? Então, vamos abrir ela aqui hoje. Mano, eu tô muito ansioso pra abrir. Pra ver como é que ela tá, porque eu nunca vi uma placa, assim, do YouTube de perto. Então, vamos ter a nossa primeira experiência aqui. Eu não sei nem como é que eu vou reagir, o que eu vou falar. Mas vamos tentar lá, velho. Então, já deixa o seu like aí também. Mano, vale pra caramba. O canal tá em constante crescimento. Eu mando o canal pro teu amigo também, que curte pés. E também, se inscreve aqui abaixo pra não perder mais nenhuma informação também. Caso você curta pés e fibra também, beleza? Então, vamos lá. Vamos se enrolar. Vamos abrir aqui a placa. Aqui, ó. Olha, como vocês podem perceber, ela tá lacradinha, ó. Nem mexi nela. Eu só peguei a caixa só. E ficou, mano. Ficou aí. Eu tô morrendo de ansiedade pra ver o que tem aqui dentro, cara. Eu tô muito ansioso. Então, bora lá. Eu vou cortar aqui primeiro. Aí, depois, a gente abre, eu acho. Mas bora lá. Eu abri aqui, ó. Essa embalagem aqui. Aqui, ó. E agora? Tá, acho que tem que abrir aqui também, né? Beleza, é isso mesmo. Tem que abrir aqui no canto, aqui também. Pronto, aí, ó. Ela tá aberta já. Eu não sei se só se eu abrir aqui, a placa já vai estar aqui aparente, né, cara? Porque eu não sei se vai ter plástico boa, não sei o que vai ter mais pra proteger. Porque ela veio assim no correio. Só veio com essa caixa, exatamente como vocês estão vendo. Não veio com nenhuma cobertura e tal. Não veio com nenhuma cartolina, nenhum papelão, coisa do tipo. Bora ver aqui agora como é que... Se é só abrir mesmo. Eu tô morrendo de medo de deixar cair. Aparentemente isso daqui é tudo grudado, né, cara? Então, acho que eu vou ter que abrir aqui no canto e tirar aqui. É isso mesmo. Aqui, ó. Eu vou ter que puxar aqui pra fora. Olha aí, ó. Caramba, já tá aqui, já. A bonitona já tá aqui, ó. Olha aí, ó, galera. Aqui, eles mandaram uma pequena carta aqui, parabenizando pelos 100 mil inscritos. E também aqui mandaram mais um cartãozinho que eu vou guardar com toda certeza de... Que, ó, e parabenizando e tal. Pelo 100 mil inscritos, essa carta aqui também. Que eu não vou tentar traduzir pra não passar vergonha aqui pra vocês, mas beleza. E por baixo, o pessoal da carta... Aí, ó. Já tá aqui, presente. A grande fraca de prata. Caramba, velho. Olha isso, mano. Cara, não sei nem o que falar, mano. Aqui, ó. Mano, Elba, passaram, tipo, 100 mil inscritos e 100 mil subscribers. Cara, tá embalada ela. Vamos tirar. Olha aí, ó, galera. Que top. Ela é espelhada aqui também, ó. Ela é muito, muito, muito show de bola mesmo, mano. Caramba, aqui atrás ela só vem com suporte pra prender na parede só. Aqui, ó, nos pregos e tal. Mas, nossa, velho. Tipo, sem nem o que falar, mano. Muito, muito top mesmo, cara. Aparentemente, tipo, ela parece ser de uma madeira mais sólida. Com vidro espelhado aqui. Muito linda mesmo, cara. Pô, show de bola, mano. E a gente já vai separar até um lugarzinho aqui no meu estúdio, no meu setup pra deixar ela ali. Que vai ser atrás, tipo, da tela do monitor. Ela já vai ficar lá pra toda vez que eu for editar vídeo. Que eu edito aqui por esse computador mesmo. É onde eu faço tudo. Já vou ficar todo dia olhando pra ela e tal. Já lembrando aqui da nossa conquista. Porque, é claro, né? Como vocês sabem, não fui eu sozinho que consegui isso. Foram eu e mais cem pessoas. Cem mil pessoas. Que foram lá e se inscreveram no meu canal. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês. Tipo, eu tô muito feliz, né? Muito emocionado com essa grande conquista. Tava esperando muito pra esse momento, né, velho? Isso é realmente muito emocionante. Boa, pessoal. Não sei nem o que dizer mais, né, galera? Eu já agradeci. Já fiz tudo, já. Agora vamos rumo, quem sabe, às 200, 300 mil, até onde puder, né? Não vamos fazer meta. Vamos só crescendo aqui. Então, velho, sem dúvida nenhuma, esse foi o vídeo mais especial do canal. Nosso primeiro prêmio, né? De reconhecimento aqui do nosso número de inscritos. Tá aqui agora. E tem um lugarzinho bem especial aqui no nosso estúdio. Que, sem dúvida nenhuma, pessoal, foi... Isso aqui não é só meu, mas é de cada um de vocês também, né, velho? Que é uma grande conquista para todos nós. Então, pessoal. Vou... Ver que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Que vocês já viram, né, a parte das perguntas que eu pedi na aba da comunidade. Ah, para vocês mandarem perguntas, para eu responderem nos 100 mil inscritos e tal. E agora, assim, o momento esperado aqui, abrindo a grande placa. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né, mano? Esse especial de 100 mil inscritos um pouco atrasado, né? Já estamos quase com 110 mil inscritos, mas... Sim, ela chegou hoje aqui para nós. O último que eu botei nas mãos nela. Vocês estão vendo esse vídeo provavelmente uma semana depois dela ter chegado. Porque eu vou tentar fazer uma edição melhor e tal. Então, vai demorar um pouco para sair, pelo menos nesse momento que eu estou gravando. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse grande momento aqui. Esse momento é tão esperado, né? Resumimos a nossa primeira plaquinha. Quem sabe a primeira de muitas, né? Se não for sonhar muito. Então, espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like aí, mano. Se inscreve no canal também. Quem sabe nós possamos atingir metas maiores ainda. Eu ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. E... Falou! Tchau, 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 tchau Obrigado.